Olá pessoal, para hoje eu quero trabalhar com vocês uma introdução bem breve à cinética química. Vamos só entender do que se trata, certo? Então, para chegar nesse assunto, deixa eu mostrar para vocês aqui a foto de uma reação química muito bonita, por sinal, que é a oxidação da acetona catalisada por cobre. Então, vocês sabem que a acetona é um líquido inflamável. Se você botar fogo na acetona, ela se oxida, dando gás carbônico e água, certo? Ela vai usar o oxigênio do ar para produzir os produtos da reação e liberar bastante calor. Mas, existe um jeito de tu oxidar a acetona em que os produtos são diferentes. É uma oxidação apenas parcial da acetona e em que você vai deixar a acetona reagir com o oxigênio do ar e o produto é o acetaldeído, o gás carbônico e o vapor da água. Então, se você apenas deixar a acetona em contato com o ar, você não observa a reação acontecer, essa reação aí acontecer. Se você, em compensação, se você colocar um pedaço de cobre aquecido ao fogo previamente, e aí então essa plaquinha de cobre que vocês veem aqui incandescente, é uma plaquinha metálica de cobre, ela está por cima de um pouco de acetona que está no fundo do recipiente, as moléculas de acetona, elas vão interagir com a superfície do cobre, vão aderir à superfície, vão reagir com o oxigênio do ar, dando esses produtos aqui. E aí libera uma boa quantidade de energia, então a placa de cobre se mantém aquecida. Então, o que está acontecendo aqui? O pedaço de cobre, ele está funcionando como um, o que a gente chama na química, um catalisador. Isso é, ele acelera a velocidade da reação química. Se você não tivesse colocado esse cobre, ou tivesse colocado ele muito frio, ele não funcionaria e não daria uma maior velocidade para a reação. Então, isso é um exemplo de um estudo que você pode fazer utilizando os conceitos da cinética química. Em outras palavras, quando a gente fala de cinética química, a gente está falando da velocidade dos processos químicos, das transformações químicas. Então, algumas reações vão ocorrer mais rápido, outras vão ser mais lentas, vão ter fatores que controlam a velocidade, a palavra cinética se origina num adjetivo do grego, kinéticos, que quer dizer relacionado ao movimento, e ao substantivo kinesis, que quer dizer movimento. Então, movimento no sentido de algo não estar parado, certo? O movimento, nesse caso, é a transformação química que a gente está falando. Então, vamos ver alguns exemplos de considerações da cinética química. Onde a gente pode observar ela? Bom, uma situação que vocês talvez já ouviram falar é que baterias, algumas baterias, elas podem explodir. E aqui vocês estão vendo uma foto, exatamente captura o momento em que explode uma bateria de lítio quando é dada uma marretada em cima dela. Então, o lítio reage muito rapidamente com outros componentes que estão ali na bateria e a reação, então, uma reação muito rápida, até mesmo explosiva, liberando energia. Outras vezes, uma reação, ela pode ser muito lenta. Então, olha só esse pedaço de ferro enferrujado. Quanto tempo você acha que ele demorou para oxidar tanto? Chegou a romper alguns segmentos aqui do metal. Então, essa ponte, isso aqui é um pedaço de uma ponte, essa ponte, ela certamente já está em perigo, né? Porque a estrutura já está bem comprometida. Então, é o caso que a gente gostaria de reduzir ainda mais essa velocidade. Ela se oxida devagar, o ferro se oxida devagar, mas seria interessante reduzir ainda mais a velocidade. Então, esse controle da velocidade é um assunto da cinética química. Você pode também encontrar a cinética sendo utilizada para determinar o prazo de validade de um produto. Aqui, uma água sanitária, ou seja, uma solução aquosa de hipoclorito de sódio. Então, se você já abriu uma garrafa de água sanitária e sentiu aquele cheiro, aquele cheiro é o gás cloro que está sendo liberado pela solução. E esse gás cloro, ele vem justamente da decomposição do hipoclorito. Então, a água sanitária é um produto que tem um prazo de validade, assim, não tão longo, certo? Ele não é muito longo o prazo de validade, demora, normalmente é 18 meses que o pessoal coloca como prazo de validade. Então, por que é tão curto o prazo de validade? Porque o hipoclorito se quebra, se decompõe, e um dos produtos é justamente um gás que escapa, o gás cloro. Então, é um estudo cinético que você faz pra entender a velocidade desse tipo de reação. E aí você pode até se perguntar, tem alguma coisa que eu posso fazer pra que dure mais o meu produto? Pra que ele se decomponha mais devagar? Tem, tem considerações nesse sentido. Se você tem o teu produto mais concentrado, ele vai se decompor bem mais rápido. Se você tiver a água sanitária mais diluída, ela já dura bem mais. Enfim, é uma das aplicações. Outra aplicação da cinética, bem interessante, é descobrir a idade de artefatos antigos, às vezes, fósseis, rochas antigas também. Então, aqui vocês têm uma página de um dos manuscritos do Mar Morto, que são manuscritos de mais ou menos 2 mil anos de idade, em que você tem... Eles foram encontrados numa caverna na Palestina, e você tem textos importantes que foram encontrados ali. Então, versões, vamos dizer, mais próximas do original de alguns textos. antigos. Então, como é que você determina a idade desse pedaço de papiro ou pergaminho por meios químicos? Esse documento, ele não tem ali assinado dia tal, mês tal, ano tal. Não. Você tem um estudo com base na cinética química pra determinar a idade dele. E uma das possibilidades, justamente, envolve a datação com um isótopo radioativo do carbono. Se você lembra, a matéria orgânica sempre tem o elemento carbono. Só que o elemento carbono natural, ele se divide em carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Então, desses três isótopos do carbono, o carbono 14 é o mais raro de todos, e ele é levemente radioativo, certo? A quantidade de carbono 14 cai pela metade, a cada 5 mil anos, mais ou menos. Então, se você souber a quantidade de carbono 14 que teria que existir originalmente, comparado com a que você encontra na prática, no momento atual, você consegue fazer uns cálculos e descobrir a idade desse objeto. Então, isso se chama datação por carbono 14. Existem outros radioisótopos que é possível utilizar. E ela é baseada, então, nessa decomposição ou decaimento radioativo do isótopo 14, que vai dar um nitrogênio 14 mais um elétron e um neutrino, ou melhor, um antineutrino. Então, esse é o princípio da TECTA. Vamos explorar isso em detalhes em outro momento. Mais uma utilidade da cinética química, agora para a pesquisa científica, é elucidar mecanismos de reação. Você pode até realizar várias reações num becker, num recipiente, mas você não enxerga as moléculas reagindo. Cada molécula, o que ela faz exatamente? E você gostaria de saber isso. É uma questão importante da química saber exatamente qual é o mecanismo por onde se desenvolve uma reação. E aqui eu tenho um exemplo, duas moléculas, o CH3SH, o metano-tiol, e o iodo-metano, o iodeto-dimetila. E eles reagem, eles reagem. E a hipótese que nós temos é que o mecanismo se desenrola como está ilustrado aqui nessas figuras. Ou seja, em algum momento, um átomo de carbono vai ficar parcialmente ligado ao enxofre e parcialmente ligado ao iodo, sendo que vai se quebrar a ligação com o iodo. Então, como é que a gente pode saber se esse suposto mecanismo está certo? Bom, dá para testar essa hipótese por meio da cinética química, porque existe uma coisa chamada lei de velocidade. Ou seja, a lei de velocidade vai ser uma relação matemática que descreve a velocidade da tua reação. E ela está relacionada a um mecanismo possível, certo? Então, se o mecanismo for esse, vai ter que ter um tipo de lei de velocidade. Se o mecanismo não for esse, for um mecanismo diferente, uma lei de velocidade diferente vai surgir. Então, a cinética vai ser diferente. Então, é bem importante usar a cinética para estudos de mecanismo. E por fim, uma outra aplicação importante, bem ligada ao cotidiano ou mesmo à indústria, é você usar o conhecimento de cinética, ou seja, você conhece a lei de velocidade e você pode controlar, então, uma reação para obter o resultado que você quer. Aqui é um exemplo bem banal do cotidiano, mas que é um controle cinético. Você tem uma boca de gás no fogão e você pode queimar mais gás ou menos gás por unidade de tempo. O resultado vai ser um aquecimento mais forte ou mais fraco da panela que tu colocar em cima, por exemplo. Então, esse tipo de consideração é uma consideração cinética química. Então, esses aqui foram só alguns exemplos para vocês se situarem no que a cinética proporciona. Eu vou pedir para vocês que pensem um pouco, né, já que falamos aqui no fogão, pensando talvez na cozinha, que é o laboratório químico do cotidiano, mais próximo de nós, ou outras instâncias do cotidiano, que eu quero pedir para vocês um pequeno exercício. Por favor, pensa aí, né, pensa em algumas reações em que a velocidade delas é importante. Alguma coisa do teu cotidiano, das pessoas, em que a velocidade da reação é importante e o que faz com que essa velocidade às vezes seja maior ou às vezes menor, certo? Ou seja, que circunstâncias levam a reação a ficar mais rápida ou mais lenta? Pensa sobre isso e a gente discute esse assunto num próximo vídeo em breve, certo? Um abraço, até mais!